O que dá para fazer um cabelo com química? Hum, deixa eu ver... Tudo e nada. Como assim? Quer dizer que quando o cabelo está com química, eu preciso entender qual é a química. Qual foi o grau de dificuldade da química, ou mesmo pelo que o cabelo passou. Qual foi a química? Porque existe a descoloração que é mais agressiva, existe a coloração que não é tanto agressiva, existe a tonalização que é só um depósito de pigmento, existem outras químicas que são mais pesadas, por exemplo, hidróxido, sódio, litio, guaridina, o mesmo tipo de clato de amônia, o mesmo progressivas, embora sejam ácidas, mas elas desidratam o cabelo e fazem com que também eles não consigam suportar outras químicas. Existe a questão da estrutura do fio, por todas as químicas que o cabelo já passou. Nós analisamos a porosidade, nós analisamos a elasticidade, nós analisamos a resistência do fio. E tudo isso é uma análise que se tem quando se faz um teste de mechas. Então, de verdade, não sou eu, nem é a cliente que vai decidir se o cabelo pode passar ou não para o processo novo que você quer fazer no salão. Quem vai decidir é o cabelo. E o cabelo só fala disso quando você faz o teste. Então, a transformação que você vai fazer, se for um alisamento, se for uma descoloração, se for coloração, você tem que fazer um teste de mechas e o teste de mechas vai te mostrar se o cabelo tem ou não condições de passar pelo processo. Eu tenho uma oportunidade para vocês. Está acontecendo agora o curso online de colorimetria avançada. Você tem que entrar na descrição aqui do vídeo, porque nesse momento, milhares de profissionais pelo Brasil e pelo mundo estão se transformando em colorimetristas. O curso agora é por assinatura. Você entra no Educadores da Beleza. O link está aqui embaixo na descrição. Lá em cima, existe uma tarja azul escrito curso online de colorimetria avançada, assinatura. Você clica e você já cai no ambiente para que você possa ter acesso à plataforma de ensino. Você depois recebe um e-mail e nesse e-mail você confirma, criando uma senha para você entrar na plataforma e se transformar num colorimetrista. Venha você também. E você, faz teste de mechas? Sabia que o teste de mechas é o que mais protege a gente contra uma cliente descontente e contra processos na justiça? Coloca aqui para mim nos comentários quais foram as maiores dificuldades que você já teve por você passar por cima do teste de mechas, não fazer e depois ter problemas. No próximo vídeo, eu quero contar as minhas. Comenta aqui, curta esse vídeo, compartilhe para mais pessoas e não deixe de se inscrever no canal. Você viu o videozinho aqui? Existe o Educadores da Beleza. E clique também na descrição do vídeo para que você possa ir lá e aprender junto com milhares de profissionais pelo mundo se transformando em colorimetristas. Nos vemos sempre por aqui.